Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Bom dia a todo mundo, são 8h32 da manhã do dia 14 de maio de 2004. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender o canal. Link da lojinha também aqui embaixo para as camisetas e caneca. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem misto para o portfólio, volume ok para segunda-feira. Acontecimentos, a gente tem o Canadá abrindo o mercado de carne bovina para o Paraguai. Isso daí afetando diretamente a Minerva, que a gente tem em portfólio, habilitando três plantas da Minerva de cara. Então ajuda justamente na continuidade da operação da Minerva, no que tange arbitragem entre mercados, encontrando os mais favoráveis. Aqui abre mais uma porta. A Multiplan retomando totalmente a operação do shopping em Canoas. Tinha fechado por causa do... Tinha reduzido ali a operação por causa do desastre no Rio Grande do Sul. Tem que ver o quanto tempo isso daí dura. Está aberto, porque continua bem tenso lá. O Trapar fechando acordo para operar a Texacoa, a Texacoa, aqui no Brasil. Através da Ipiranga, um movimento que eu vejo como lateral. Não acho que as pessoas escolhem postos, escolhem pelo preço. Proximidade, não propriamente por marca. Então, sendo uma marca confiável, sendo BR, Ipiranga, Texacoa, alguma coisa assim, Shell. É basicamente tudo a mesma coisa. Então não acho que faz uma grande diferença ali, mas é importante para a operação. JHSF vendendo participação em quatro shoppings para XP Malls por 443 milhões de reais. Algo que faz diferença. Levantamento de capital forte faz diferença para a operação. Interessante ver o que vai ser feito, qual é o planejamento com esse levantamento de caixa. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Ambipar, InfraCommerce e Dux. Zemp, Guararapes, Açaí, Cruzeiro do Sul Educacional e Cogna. E dúvida, dúvida docento no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre ativando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções. Valeu, galera. Beijão.